Rapazes, vamos embora, hein? Rumo ao estrelato 2022 no PES 2021, que agora é futebol, mas isso aqui é o PES ainda, se vocês entenderam já deixa o like. Vamos que vamos. Temos Goiás, temos aqui o Inter, Cuiabá e olha só o Flamengo. O Flamengo finalista da Libertadores está aqui. Eles estão também em segunda aqui no Brasileirão também. A gente está na quinta posição, né? A parada é que a gente tem jogado bem e a gente não tem conseguido balançar as redes. Isso é um grande problema. A gente é um atacante, a gente é uma promessa boa e a gente tem jogado bem, como eu falei, mas falta balançar a rede. E eu estava lendo aí os comentários e falaram, Lucas, põe sim uma habilidade especial nele, já que eu falei que ainda não ia botar no vídeo passado. Então resolvi aqui treinar alguma coisa. A gente vai diminuir chute, tá? E vamos diminuir aqui também resistência e vamos botar em uma habilidade especial. Qual vai ser a habilidade especial? Vai ser um chute de longe. E a gente consegue criar boas jogadas fora da área, né? Quase entrando na área. Então talvez nos ajude essa habilidade especial. Então é isso. Primeira habilidade especial que a gente vai aprender em 100 dias. Vamos para o jogo. Como eu falei, já deixa o like. A gente vai enfrentar agora o Goiás fora de casa. Deixa eu ver aqui o time. Vem o Piglo, vem o Shailon, vem o Léo Pereira, o Lucas. A gente está um pouco cansado, né? Mas está tranquilo. E o Goiás está aí para vocês darem uma olhadinha no time dele. Esse Tadeu é o destaque com 78. Vamos lá, rapaziada. Começou a partida, hein? Estádio aí do Goiás. Olha lá, mano. Verdão ali escrito. Que da hora, mano. Estádio bonitinho, cara. As bandeiras ali. Enfim, vamos para cima. Teve gente que perguntou, Lucas, você está jogando com mod? Sim, rapaziada. Estou jogando no PC, tá? O mod que estamos jogando é do BM Pass. E só tem para PC, tá, gente? Vamos embora, vamos embora. Queria me marcar, hein? Já começa a tabela por aqui, já domina bonito. Escapa bem. Tem que voltar essa bola. Está complicado aqui, Goiás está fechadinho. Vamos tentar o chute fora da área. Defesaça do Tadeu. Ele é bom, né, mano? O Tadeu é bom demais. Mas, rapaziada, começamos já melhor nesse episódio de pontaria, hein? E também de força, né? Porque, nossa, foi um chute bonito, mano. Nos últimos vídeos a gente tem até chutado bem no gol, né? O problema é que o goleiro pega ou a bola vai meio fraca, assim, às vezes. Então, foi uma boa finalização. Podia mandar por baixo essa bola. Vou tentar o chute. Eita, Tadeu foi buscar de novo. Olha, olha, começamos o episódio aqui muito bem com a finalização, né? A gente estava com espaço, ele bateu bonito. Escanteio. Mais uma bola. Atlético Goianice vai para a cobrança. Afasta a zaga. Agora que a pressão é nossa. Trás para a esquerda. Limpou, vai de esquerda, bateu! Tinha a direção! Mano, que bombardeio é esse? Escanteio. Vem jogar a curta de novo. Sempre fico aqui na entrada da área, que é uma boa posição para a gente tentar alguma coisa. Ó. Ah, mas tem que jogar essa bola por baixo. Consegue. Já chuta. Bateu cruzado. Sobrou para a gente a batida! O Atlético vai... Mano, massacrando o Goiás, mas a bola não entra. Por enquanto, 0x0. Vamos voltar aqui. O Atlético Goianice vem. Cruzamento. Vamos de cabeça. Cabeçada. Pegou. Mano, não é possível, velho. Não é possível, mano. Ô, Tadeu. Deixa a bola entrar, pelo amor de Deus. Tadeu, chega, Tadeu. Só dá Atlético. O Goiás não consegue jogar. A torcida empurra eles, mas não tem jeito. Escanteio para eles, hein. Goiás chegando no finalzinho do primeiro tempo. Só faltava, só faltava. Tira, tira, tira. Não. Só faltava, cara. Primeira chegada deles praticamente. Aos 43 do primeiro tempo. Gol do Goiás. Nicolas marca. Inacreditável. Cruzamento na área. A bola ficou... Mano, sobrou certinho para o Nicolas. É, rapaziada. Um primeiro tempo aí praticamente de pressão do Atlético, mas quem sai na frente é o Goiás. Vou tentar ganhar aqui. Boa. O Juiz não acaba no primeiro tempo. Ah, dominou mal, mas deu certo. Bora. Último ataque. Lucas. Taca a bola. Perdeu. É muita briga. O Juiz não acaba ainda. Olha lá. 52 já estava. Enfim. 1 a 0. Vamos para o intervalo. Corremos muito. Pressionamos muito, mas a bendita não entrou. O Tadeu pegou muito. Vamos embora. Cuidado, cuidado. Boa. Segundo tempo já bombando aqui, mano. A gente já tentando uma pressão. Boa bola. Boa bola. Shailon carrega. Vamos tentar recuperar a bola do Shailon. Conseguindo brigar. Ah, mano. Olha o Nicolas de novo. Olha o Nicolas de novo. Quase. A gente está tentando de novo. Boa chegada. Vou para a área. Vamos ver se vem o cruzamento. Estou lá no meio da área. O cara vai levando. Vai levando. Não solta a bola. Driblou. Vem cruzamento. Não vem cruzamento. Vamos tentar. Tira. Tira a zaga. Meu Deus do céu. Tenta a batida. Escanteio. Escanteio. Eu jurava que tinha sido escanteio, cara. Mas enfim. De novo vai vindo o time. Pode tocar aqui. Vamos bater para fora. Mas o passe não foi legal, cara. O passe não foi legal. Pelo amor de Deus. Joga fácil ali. Joga simples. Mano. O cara deu um passezinho por cima ali. Era passar rasteira ali. Inacreditável, né, mano? A gente está com um pouquinho de azar, velho. Um pouquinho de azar nessa finalização. Mas vai melhorar, hein? Enfim, a gente foi substituído. E agora eu vou acelerar aqui para ver o que acontece. A gente consegue um empate. É, rapaziada. 1 a 0 para o Goiás. Eu vou falar para vocês. Talvez tenha sido uma das melhores partidas do Atlético Goianiense. Pelo menos no primeiro tempo. Mas a gente saiu derrotado. E com essa derrota, a gente fica na quinta posição. O Atlético Mineiro é o líder. O Corinthians passa o Flamengo. Fica toda aquela bola ali gigantesca. E lá embaixo, Cuiabá, América Mineiro, Ceará e Santos. É mais um jogo em branco. Que triste. E essa é a notícia de estudo, né, rapaziada? Uma derrota amarga contra o Goiás. Foi muito amarga, mano. Foi muito amarga. Deixa eu ver aqui como é que está. A gente vai pegar o Inter, que está na nona posição. Deixa eu dar uma olhadinha no time do Inter, então. Tyson, 80, é o grande destaque. Tem ali o De Penha pela esquerda. Vidal pela direita. Tem na frente o David com 76. O Daniel, o goleiro, tem 78, mano. Verão alto. Redenilson também é o destaque aí com 80. Tem o Johnny com 77. Nosso time, vocês já estão ligados. Porém, dessa vez, vem o Luiz Fernando pela direita. E na esquerda vem o Samuel. E o Jorginho não vem para o jogo. Continua o Shailon. Deixa eu ver, ó. A gente está um pouco cansado também. Mas acho que nada que possa atrapalhar. Já vamos emendar outro jogo. Dessa vez contra o Internacional em casa. Talvez recuperar a derrota aí contra o Goiás. Vamos embora, rapaziada. Tem que sair esse gol. Bola por cima. Vamos a ajeitar aqui. Boa bola. Vem o Atlético. Vamos tocar aqui atrás. Boa bola. Olha a batida do Shailon. Passa perto. Confesso que eu ia pedir de volta essa bola. Olha como o time foi passando bem a bola. Eu me apresentei ali direitinho. Girou, tocou. Olha se ele devolve para mim, mano. Eu ia ficar na cara do gol. Mas fiquei com medo de arriscar e ele passar errado. Porque vocês estão ligados, né? No pés os jogadores, às vezes, quando não estão... Tipo assim... Para eles fazerem um passe perfeito, eles têm que estar bem posicionados. Às vezes está meio de costas, meio de lado. Aí já não rola um passe perfeito. Vamos brigar aqui. Vai em cima do Vitão. Vai em cima do Vitão. Vai, time. Vai, vai. Desiste, não. Vai, Denilson. Está cercado. Boa. Boa bola. Se manda o Atlético. Volta na área. Moleto. Tirou, descanteio. Vamos lá. Vamos tentar a cabeçada aqui no primeiro pau. Se a bola vier aqui, né? A bola vai. Vamos brigar. Cabeçada. Daniel salva. Não acertamos forte, né? Ele pegou um cabeça-ombro ali, pelo jeito. Ele pegou um cabeça-ombro. É isso aí mesmo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. A bola vai voltar para a gente. Joguei lá atrás. Já vem de novo. Tem um Shailon. Shailon devolve. Vamos tentar a colocada fraquinha. Não tem a manha do chute ainda colocada, né? Viajei. Cuidado, cuidado, cuidado. Bola para frente. Tentar brigar aqui. Ganhamos. Vai, vai, vai atrás do Vitão. Vai atrás quem chega. Tem que ajudar aqui na pressão, pô. É, rapaziada. Final de primeiro tempo. Zero a zero. Time melhor que o Inter, mas não tão agressivo como foi o jogo contra o Goiás, né? Vamos para o segundo tempo. Rapaz, olha o Inter chegando com tudo. Que perigo. O Maurício vai entrar na área e vai bater, vai fazer. Na trave, meu pai. Olha o Shailon. Olha o Shailon. Calma a bola. Calma a bola, Shailon. Deu um bagão para frente ali. Aí me quebra, né? Segundo tempo, por enquanto, horrível do Atlético-Orientos. A gente está correndo que nem Moscatão atrás da bola. Olha os jogadores. Tudo desorganizado. Saiu o Shailon. Não estava jogando nada. Boa. Bola para a área. Vem um cruzamento. Não, cruzou mal. Vamos embora. Vai, 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 vai. Para correr. Fazer o cruzamento. Cruzamento. Que bolão. Faz o gol. Gol. Agora foi. Luiz Fernando. E a gente preparando a jogada, né? Mais uma vez. O gol não está saindo. Pelo menos as assistências aí estão rolando. Luiz Fernando aproveitou muito bem o nosso ataque. Olha lá. O Mante se posicionou bem lá nas costas. Faz o cruzamento com a perna ruim. Mas o cruzamento foi muito bom. Luiz Fernando até foi um pouquinho forte. Vai, o Luiz Fernando pulou bem, cara. E a gente dá assistência e é substituído. Beleza. Final de jogo. 1x0. Voltamos a vencer sem balançar a rede ainda. Mas olha a nossa nota. 7,5. Tá? Só falta balançar. Vai dita a rede, mano. Meu Deus do céu. Com essa vitória a gente fica na quinta posição. A gente está brigando por vaga na Libertadores. Já pararam para pensar nisso? Doideira, né? O Galo continua a liderança. O São Paulo ali em quarto. O Atlético Paranense em terceiro. E o Flamengo cai para a sexta posição, né? Tudo muito embolado. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos dar uma olhadinha. Na artilharia do Brasileirão. O artilheiro Arthur com oito gols. Depois tem uma galera com sete. E na assistência aqui, ó. Tem o Nátio Fernandes, Igor Gomes, Nestor e o Kevin. Todo mundo com cinco. A gente está ali brigando até, né? A gente tem três assistências. Só para vocês terem uma ideia. E vou dar uma passadinha aqui na Libertadores também. Que estava aí nas oitavas. Quando a gente viu. Agora já está rolando oitavas ainda, né? Está rolando oitavas. Depois a gente volta aqui. Então, aparentemente foi... Só rolou o primeiro jogo das oitavas e finais. Vamos jogar titular contra o Cuiabá. Agora a parada é o seguinte, né? Deixa eu ver aqui o calendário. Pô, mano. Quero jogar muito contra o Flamengo. Espero que o treinador não me tire do jogo contra o Flamengo lá no Maracanã. Vai ser doido esse jogo, mano. Os times estão prontos. Jorginho vem titular pela esquerda. Shailon não sai do time, hein? Eita, Shailon. E na direita o Léo Pereira. Luiz Fernando que fez o gol está no banco, né? Deixa eu ver. Ó, a gente está descansado pelo menos, hein? Cuiabá de destaque, rapaziada. Rodriguinho, 79. O overall altíssimo, né? Depois o goleiro com 76 e o André Balada lá na frente com 74. Esse é isso. Bola rolando. Você ligado e a gente também. Ai, ai, ai. Ó o time tentando uma jogada aqui. Boa a bola. Ele devolve o passe... Vai, 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 vai. Quem vem? Ah, saíram bem, pô. Agora jogou mal o André. Vai recuperar uma bola. Joga por baixo essa bola. Sai a tabela. Shailon. Jogou mal. Shailon está errando tudo desde o vídeo passado. O jogo passado. Calma, vamos segurar. Sai a jogada. Vem a bola. Tentou a finta. Agora o marcador ali estava atento demais, né, velho? Deu uma cochilada, perdeu a bola. Segue o jogo. Jogo feio, violento, mas vamos embora. Linda a bola. Faz o cruzamento. Pegou o Walter, mas não acho que a bola era na gente. A gente estava invadindo a área. Agora vem o Cuiabainer. Tem que fechar. Cruzamento. Tira daí. Ai, deixa a bola aqui. Cali ficou olhando. Linda, 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 linda. Bora, bora. Esperando você passar. Vai embora, vai embora. Se manda com ela. Se manda com ela. Vai fazer o cruzamento. Invadiu a área. Lucas. Bateu, pegou o Walter. É muito azar, velho. É muito azar. A jogada foi linda. Léo Pereira mandou bem. A gente também se posicionou bem. Olha como a gente acha o espaço ali, ó. A gente sai da marcação. E não tinha para quem tocar. Talvez lá atrás para o Jorginho. Escantei. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vem de jogada curta. Mandou. Ele domina. Vamos soltar a bomba. Passa perto. Opa, ganhamos na velocidade aqui. Se manda. Tentei fazer a fita. Não deveria fazer isso. Deveria tentar o chute mesmo. Fez um lançamento ali para a briga. O Atlético está bem. Já joguei no Shiloh. Cara, pode cruzar em mim? Ai, cruzou errado. Vamos para o intervalo. O time jogando melhor. Ainda sem balançar as benditas redes. Vamos lá. Vamos trabalhar. Tem que sair esse gol, família. Estou nervoso. Já estou nervoso, mano. Está maluco. A gente cria, a gente chuta, a gente dá assistência, mas o gol não sai, velho. Boa. Boa bola, pô. Devolve lá. Aí. Ai, calma. Domina a bola. Escapou. De esquerda bateu. Pegou no zagueiro. A gente quer muito esse gol, rapaziada. A gente quer muito esse gol. Dá para ver a frustração ali do Lucas, velho. Descantei. A bola vai lá no meio da área. A gente vai brigar. Cabeçada. Vai brigar de novo. Tira. Ah. Ninguém no rebote. Lucas. Agora. Não é possível, mano. Foi na trave. Não é possível, mano. Caramba, velho. Não vai entrar bendita, é isso? Ó. Valdiver. Quem fecha. Quem fecha no homem. Isso. Que bola perigosa isso aí, hein. Sangue frio sair passando assim lá atrás, mano. Porque é na área lá, mano. Ah, tinha o 19 ali livre para passar. Substituído, rapaziada. Mais um jogo. Mais uma vez substituído. 0 a 0, rapaziada. A gente teve uma nota boa também. A gente se mexeu muito. Criamos muito. Acertamos bola na trave. Mas nada do bendito gol. Foi a 18ª rodada. Agora a gente tem um jogo super interessante. A gente vai enfrentar o Flamengo. Que está em uma posição na nossa frente. Está ali em terceiro. Se a gente vencer, a gente passa eles. Se eles vencer, eles podem chegar até na 2ª posição. Cara, isso seria muito bom. Se a gente conseguisse voltar a marcar logo agora. Num jogo gigantesco contra o Flamengo no Maracanã. A gente está confirmado de titular. Deixa eu ver como é que vem o Flamengo para esse jogo. Os caras vêm com poderio aí máximo. Tem até o Oscar, mano. Aqui o Oscar veio. Aqui o Oscar foi confirmado. Tem aí o Gabigol, Pedro, Everton, Oscar, Arturo, Pulgar. Arturo Vidal, no caso, né? Rodinei, Rodrigo, Caio voltou da lesão. Davi Luiz, Ayrton e Diego Alves. Não o Santos no gol. Cara, poderio máximo aqui praticamente. Tem o Cebolinha. Mas o Cebolinha está no banco. Está ali, ó. 83 de overall. O Cebolinha é o cara com o overall mais alto do time. No time titular tem Vidal 83, igual o Cebolinha, inclusive. Rodrigo Caio 80. Davi Luiz 82. Pedro 81. Gabigol 79. Cara, é um time muito forte. Não tem jeito. A gente vai com o Dagoberto na esquerda. Jorginho de centroavante. O Shailon finalmente foi para o banco. Luiz Fernando que fez o gol aí. O último gol do time. Está na direita. E a gente lá na frente. Todo mundo descansadinho. E vamos que é jogo bom. Maracanã lotado. Começa a partida. Vamos lá, hein, rapaziada. Maracanã lotado. Fazer um gol que seria lindo. A gente pode tentar se beneficiar do contra-ataque, né? O Flamengo joga muito ofensivamente. Se a gente conseguir encaixar o contra-ataque, pode ser a nossa salvação aqui. Eu já corri aqui, ó. Davi Luiz. Vem marcando. A gente vai brigando com Davi. Eita, Davi Luiz. Sério? Joga para o lado. Vai para cima. Tira! Que defesa do Diego Alves. Mano, eu vi essa bola entrando. Eu juro para vocês, cara. Fez uma curva linda. Boa. Protege. Aí o Pulgar chegou ali, mas o Juiz mandou seguir. Foi nada. Agora o Pulgar tocou mal. Vambora. Olha o time chegando. Boa bola. Toca lá na área. Não! Calma. Quanto que ia achar espaço? Pode bater. Olha o Lucas. Vai invadir a área. Bateu! Ah, mano. Inimigo do gol. Inimigo do gol total, cara. Olha o azar. Que defesa. Tipo, a misturda. A gente estava... Mano, sei lá. A 20 centímetros do gol. Não, mais. Estava mais. Mas, enfim. Diego Alves salva com a perna, velho. Descanteio. Não aguento mais. Gabi Gou está marcando o Lucas. A bola vem fechada. Saiu Diego Alves. Eita! Ah, jogada violenta. Foi nada. Então, o Davi Luiz. Corajoso. Boa. Por enquanto, o Flamengo não consegue jogar. Por incrível que pareça. Toca que foi forte. E a torcida deles não para um segundo. Agora é perigo. Olha o Pedro. Virou fácil. Olha o Pedro Golaço. Na trave. Voltou. Tira. Que isso. Oscar vai levando. Pegou o goleiro. Flamengo veio quente no finalzinho do primeiro tempo. Final de primeiro tempo. Acaba aí o primeiro tempo. Zero a zero, cara. Jogo bem quebrado, né? A gente começou melhor. Flamengo aí no final do primeiro tempo. Também deu uma amassada. Por enquanto, tudo igual. Vamos ver se a gente consegue aqui no segundo tempo alguma façanha. Tentar tocar aqui. Boa bola. Ai, tocou mal. O time recupera. Pode vir a tabela. Não deu, não deu. Rodrigo Caio foi bem. Olha o time como está ofensivo. O zagueiro ali está lá no meio campo. Mais um jogo para ninguém, né? Lançamento. A gente tenta brigar aqui. O Rodrigo Caio acabou conseguindo... Acabou que encostou na bola e sobrou para o Davi Luiz. Olha o Vidal sozinho, mano. Sozinho com espaço. Ganhou no corpo. Tocou lá no Ayrton Lucas. Ninguém vai chegar lá. Olha esse cruzamento. Tira daí. Vai voltar para ele. Tira daí de novo. Pressão do Flamengo. Olha o Vidal. Hum, quase. Vamos embora, vamos embora. Tocou com espaço. Espera a passe. Boa bola para fazer. Para fazer. Bateu. Mas se escantei. Caramba, ele poderia ter um pouquinho de calma, hein? Olha como a gente fez um passo bom, mano. Escantei. Vamos ver o que vai rolar aí. Bola para a gente. Vamos tentar a cabeçada. Cabeçada fraca. Ficamos com a bola. Já dei um tapa. Lá vem o time. Tocou mal. Tocou mal. Não podia... Foi boa a bola, hein? Vem o cruzamento na mão do Diego Alves. Zero a zero. Não é um resultado ruim. A gente sabe disso. Contra o Flamengo no Maracanã. Mas é mais um jogo que a gente sai sem balançar a rede. Cara, que isso. Que zica, mano. Foi a décima nona rodada. Com o empate, a gente cai para a sexta posição. O Flamengo cai para a quinta posição. E o Atlético Mineiro continua liderando o Brasileirão, né? É o time que mais empata do Brasil. O Atlético Goianiense não tem jeito. Subimos um over. Agora, anotem nossos números, né? Só três gols, três assistências. Porém, a gente está com uma pontuação média até que boa. É 6,8. Não é fácil essa vida, manos. Mas a gente vai continuar tentando no próximo episódio, tá? Vamos continuar lutando e batalhando. Daqui a pouco a gente vai aprender a habilidade especial também do chute longe. E vai ajudar a gente bastante, eu tenho certeza. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.